Vamos falar agora de, até de tempo também, mas um reflexo disso no campo. Os produtores de soja ganharam mais tempo para fazer o plantio aqui em Goiás. O prazo terminaria dia 2 de janeiro, só que o Ministério da Agricultura decidiu prorrogar por mais 10 dias. A Raíssa Cardoso está lá em Rio Verde, é uma das regiões que a gente sabe produtoras mais produzem aqui no estado, uma das regiões, né? Oi Raíssa, boa noite para você. Agora, o motivo dessa mudança foi justamente o clima, né? Para tentar evitar um prejuízo maior. Exatamente, Luciano. Boa noite para você também, para todos que nos acompanham aqui no J2. Exatamente o clima, esse calor excessivo e também as chuvas que estão muito espaçadas, muito irregulares, né? Tudo isso foi intensificado pelo fenômeno El Ninho em várias regiões do país. Aqui na nossa não foi diferente e essas condições climáticas extremas têm prejudicado, sim, o plantio de soja aqui em Goiás. Cada estado tem um período determinado, aí um prazo para realizar o plantio que varia aí de acordo com cada região, com a peculiaridade de cada região. Aqui em Goiás a gente também tem esse período, é uma medida até sanitária, né? Para a gente evitar doenças, pragas que ataquem essas safras, né? A safra da soja. E fora isso, fora desse período, a gente tem o que a gente chama aí de vazio sanitário. Aquele período ali de 90 dias que é proibido manter qualquer planta da soja viva em qualquer fase de desenvolvimento. Aqui em Goiás o período, o prazo para o início de plantio, né? Foi no dia 25 de setembro, foi quando começou esse prazo para o plantio e acabaria no dia 2 de janeiro. Mas agora os produtores têm mais 10 dias para finalizar esse plantio. Foi uma medida, como você disse, do Ministério da Agricultura e Pecuária, permitindo, ampliando esse prazo, já que estava tão prejudicado por conta das condições climáticas. Aqui em Rio Verde, como você disse, importante, né? Local, importante região produtora do grão. Isso é muito importante porque a gente tem visto vários produtores se preocupando com essa questão. Muitos estão com o plantio atrasado e aí a gente acompanha também a presidência, né? O sindicato aqui da região olhando por isso, querendo que esse prazo seja mesmo estendido, para a gente ver se tem algum reflexo aqui nas lavouras. Eu volto com você aí no estúdio, Luciano. Obrigado, viu, Raíssa? Pude deixar de notar o tamanho do caminhão que passou aí atrás de você. Movimentação é sempre grande, né? Movimentação de grãos e o céu também, bonito aí, o pôr de sol aí na cidade. Depois de uma chuva forte que teve aí que eu estou sabendo também. Obrigado, Raíssa. Obrigado.